Aí, agora mais um som aí É... Bora, bora Já um som novo aí É... A gente fez, baseado naquela... Estão lembrados? Falaram sobre aquele... Massague do Tenteto que rolou aqui Que acabou rolando em São Paulo, em Curitiba também Os fascistas querem... É... Ligar a cidade do Tenteto Qual a oportunidade de estar aí? Senhoras! Deixa de virar! Dijoas! 2 Dijoas! Dijoas! Falaram nadal! Dijoas! 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 gie A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL